É que o cara tava de mercy, mano. Eu quero rar. Ah, ah. Ela tá no banheiro. O que eu acho? Não, tá. Ainda bem que eu tomei o Christian da cerca. Vou avançar. Não deu pra ser salvado. A gente tinha que ter ido na Mersa. Ela tava dando bobeira ali, mano. Tava a Mersa aqui. Linha pra cá. Ouro? Eu não precisava dessa ult. Não precisava dessa ult. Podia ter segurado. Não, para começar de novo. Tchau! O que tal? Não vou conseguir te curar mano, não vou conseguir te curar Meu deus, meu deus, meu deus Ah, fodeu, fodeu, fodeu Não tinha pra onde ir Não, não muda não, não muda não Ai, fodeu, Andrew Seu barbio tá fodeu Ah, não, 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 não Não ia pra onde ir Cid Não possa sair daqui de cima, se eu descer eu morro Vou morrer, vou morrer. Eu não deixo. Fica, fica no carro, fica no carro, fica no carro, fica no carro. Tão me empurrando. Meu Deus, caralho. Caralho. Meu amigo. Meio? Meio. O maluco tá com a capa esbarrada aí, velho. A Echo tá carregando o time.